Música Essa aqui é uma canção também que manda um disco de ouro Em que ano? 88 Ouça as palavras Música Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Aô Hoje me tiro o sentido, só penso em você Lembro aquele amor da noite que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisas Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras vindas com emoção Suas doces palavras vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Eu vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Pela magia bonita que vem de você Pela magia bonita que vem de você